Oi meus amores, estamos aqui de volta ao nosso canal, hoje eu não vou aparecer, estarei fazendo somente um vídeo de comprinhas, não é muita coisa, mas são coisas que eu acabei adquirindo que eu estou amando e não sei nem por onde começar. Se você gostar do nosso vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no nosso canal e seja muito bem-vindo, tá? Vou começar lá pelo da Moleca. Moleca eu comprei um tênis, um tênis de plástico resinado, desses tênis que estão se usando, vou tentar focar para vocês. Eu estava há algum tempo querendo um tênis deste modelinho. Na verdade eu queria um tênis da Petit Jolie, mas aqui na minha cidade ainda não chegou, tênis da Petit Jolie deste modelinho. Então eu comprei da Moleca mesmo e achei ele lindo e além de lindo, super mega confortável, tá? É um tênis, por dentro ele é bem fofinho, o acabamento dele é bem simples por dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é muito confortável. Isso valeu super a pena. Lindo esse tênis. Nesse tênis eu paguei aqui na minha cidade R$ 79,90. Nesse tênis da Moleca. Lindo. Amei. Deixa eu colocar aqui a informação do tênis. Número 38, tá? Meu número. Vou tentar focar aqui. Peraí. Aí, ó. Verniz Premium. R$ 81. Agora eu vou mostrar para vocês o meu produtinho da Beira Rio. Ele é um escarpão. Beira Rio. Veludo. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Veludo. Tem uma plaquinha aqui do lado escrito Beira Rio. Deixa eu tentar focar também. Eu acho que eu não vou conseguir focar. Ele brilha bastante. Ele é um escarpão também bem confortável. Eu achei que poderia machucar um pouco meu pé, porque ele é bem estreito na frente e eu tenho o pé bem largo, mas não machucou, não. Ainda não andei com ele, né? distância. Mas o tempo que eu fiquei com ele no pé, não machucou. Achei ele bem confortável, porque eu já tive um escarpão da Beira Rio também desse conforto. 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 Mas ele machucava muito. E esse aqui, por incrível que pareça, não machuca. O solto dele também não é muito alto. Ele deve ser uns 10 centímetros, 8 centímetros. Não é uma coisa que se diga, nossa, como é alto. Também número 38, né? Beira Rio. Bico fino. Não tão fino, mas é fino. Eu achei ele mega lindo. E esse aqui também estava na promoção, tá? Esse aqui eu paguei apenas... Pra mim valeu super apena. Apenas R$69,90. Nesse escarpão de veludo. Lindo, lindo. Não vou dizer onde eu comprei pra não fazer propaganda da loja, né? Mas eu achei lindo. Se alguém estiver interessado no escarpão de veludo, eu recomendo esse. Agora, por último, e não menos importante, né? Quem poderia ser? Hum, Petit Jolie. Como vocês sabem, eu sou apaixonada por Petit Jolie, né? E como eu estava há algum tempo querendo uma Joy preta, Uma bolsinha preta da Petit Jolie, porque eu tenho uma, mas não é esse modelo. E eu queria uma Joy. E essa é uma dos modelos novos da Petit Jolie. Que no outro vídeo eu tinha falado pra vocês que vem com este PJ enorme. E eu queria muito, muito, muito. Então, ela tá com umas marcas, porque na loja ela fica exposta, né? Ela não fica no saquinho que ela vem. Então, ela ficou com umas marquinhas. Todo mundo vai lá, põe a mão, né? Claro. Tem aqui o saquinho pra guardar ela. É o saquinho, o modelinho mais novo. Mas tem uns modelinhos ainda diferentes, que a gente põe a mão aqui, mas... É diferente dos que eu tenho. Petit Jolie preta. Linda essa Petit Jolie. Vou mostrar pra vocês repartições e uma coisa que eu vi diferente nela. Só um minuto. Continuando o nosso vídeo. Olha só. Era minha sobrinha que estava me chamando. Aqui dentro eu vi uma diferença das outras que eu tenho. Porque aqui ela tem um... As outras que eu tenho, tem um... Um imã pra fechar. E essa já não veio com o imã. Esse modelo não tem. Ela veio bem sujinha por dentro, porque ficou lá exposta. Vou ter que dar uma limpeza nela. Olha. Então ela só encosta aqui. Nesse bolso aqui, ela só encosta. Ela não fecha igual as outras que tem um imãzinho pra fechar. Mas não interfere muito não, porque ela fica bem encostadinha. Não fica aberta, né? Uma coisa bem diferente das outras que eu tenho também é essa alça transversal. Essa alça é nova. Olha a largura desta alça. E ela vem com essas bolinhas lindas. Que dá um charme essa... Olha que alça. Eu estou babando nesta alça. Olha. Ela é linda. Bem grande essa alça, igual as outras. Só que parece ser bem mais forte. As outras são fortes, mas essa daqui... Nossa, arrasou. Também veio diferente aqui no zíper dentro. Está escrito agora petit jolim. Não dá pra ver muito bem, mas... Vou abrir pra vocês verem. Olha. O espaço dela. Principal. Gente, essa bolsa... Eu gosto muito... De todas as bolsas da petit jolim, eu gosto muito. Mas essa daqui... Eu sou apaixonada nesse modelo. Eu queria ter uma de cada cor. Eu tenho com essa aqui três desse modelo. Da Joy. Eu tenho a amarela, que eu já fiz o vídeo com ela. O vídeo anterior. Eu tenho a nude. E agora eu tenho a preta. Também eu quero a branca. Quero a bordô. Azul também eu quero. E todas as outras que tiverem, eu quero também. Não, mas é sério. Essa bolsa aqui, eu estou apaixonada nela. Só quem tem uma bolsa dessa sabe... O quanto elas são lindas. Perfeito. Acabamento perfeito. Durabilidade também perfeito. Eu tenho a minha primeira bolsa da petit jolim. Joy. Tem uns três... Três... Acho que tem mais de três anos. Não sei. E ela continua nova. Porque você limpa ela e ela continua nova. Plástico dura pra sempre. Então, essas são as minhas comprinhas, meus amores. E em breve eu creio que terá mais, né? Vocês aguardem, se inscrevam no canal, curte aí. Espero que vocês tenham gostado. Olha o PJ da petit joli. Bem grande. Isso chama muita atenção. Olha só. Essa bolsa é linda. Esses são os meus produtinhos. Minhas comprinhas. E a gente se vê mais pra frente, tá bom? Beijos. Tchau.